Salve, salve minha rapaziadinha do canal! Ó o pai hoje tá estiloso, hein? Rapaziada, hoje o videozão vai ser diferente aí pra vocês aí, ó. Tô com o Joãozinho e o Cenoura. Nós vim num lugar diferente aqui pra gravar uns videozão pra vocês aí. Demorou? Vou tá mostrando eles ali pra vocês. Ó, o Joãozinho tá até lá no fundo lá, ó. A vista aqui é top, hein, galera? É, então já fica aí no videozão. Já deixa aquele like pra tá fortalecendo aí. Demorou? Então vambora, hein? Ah, tropa do sinal, hein? Vambora pro video, hein? Aí minha tropa, o Acerola vai tá comandando o Goku aí, ó. Demorou? Aí, ó. E o Joãozinho vai tá comandando o Chaves, galera. Então acompanha aí. Deixa aquele like, deixa um comentário aí. O que vocês vão achar desse video aí. Demorou? Vou tá trazendo muito mais video assim pra vocês. Vou pegar mais os meninos do sinal lá pra tá gravando aí. Demorou? Aí, tropa. Cenoura, dá um salve, Cenoura. Vamos salve ali, irmãos, pra câmera aí. Vamos salve, Joãozinho. Vai sair um videozão doido ou não vai? Vai mesmo. Manda a galerinha se inscrever no canal lá, então. Se inscreve no canal pra ficar legal. Aí que modelo, hein, tropa. Tchau. Música 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 Arroba a trova do sinal Fala aí, fala aí Arroba a trova do sinal E segue lá, Joãozinho, hein KNZ 2009 Aí sim, os bruxos Toma, só, 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 só